Seja muito bem-vindo ao nosso passeio do City Tour, andando, caminhando aqui pelo Centro Histórico de Santiago. Uma caminhada incrível, onde você vai conhecer um pouquinho mais profundamente como é a cidade. E eu recomendo que este seja um dos primeiros tours que você vai fazer. Já estamos aqui no nosso grupo, a nossa guia já está dando um pouquinho das introduções. E nesse passeio eu vou mostrar para você o passo a passo, todos os locais que nós vamos parar, as fotos incríveis que podemos tirar, alguns cuidados que você deve ter e principalmente o que a gente recomenda que você faça durante esse passeio. Vem comigo nesse vídeo! Essas são as paradas que nós fazemos durante o City Tour. Parada número 1 aqui, bairro Paris Londres. Número 2, Palácio de la Moneda. E aqui chegamos nos... Só porque eu ia falar, galera, fiz uma bagunça aqui. A gente acabou de chegar no Palácio de la Moneda. E aqui hoje a gente vai ter a oportunidade de ver a Troca de Guarda. A Troca de Guarda é um evento real do Palácio aqui, do governo. E ele acontece desde 1851, desde muito tempo lá atrás. Vamos ver a cavalaria, vamos ver a banda do exército aqui tocando também. E aqui o Palácio é onde também o governo faz todas as juntas que eles precisam fazer para poder resolver problemas. Por sinal, é onde o presidente atual Gabriel Boric trabalha. Vamos lá dar uma olhada? Música Música Galera, acabou de rolar a Troca de Guarda. Vocês viram, é um evento bem rápido, dura mais ou menos meia hora. Eles acontecem dia sim, dia não. Por sinal, está aí na tela para vocês o calendário exato para você se programar quando você vier aqui para o Chile. Para você poder ver. Se não der para fazer no dia de sustituir, você pode pegar um outro dia da semana tranquilamente e vir ver. Porque esse espetáculo aqui, certeza que você vai conseguir ver durante sua viagem. Porque como eu comentei, é dia sim, dia não. 15 dias do mês você vai conseguir ter a Troca de Guarda aqui. A gente viu ela e agora a gente tem que encontrar a nossa guia, que é onde ela está. E aí a gente vai continuar a nossa caminhada. Porque tem outros pontos da cidade, outros pontos turísticos que a gente vai parar para conhecer ainda hoje. Música Música E aqui paramos na Bolsa de Valores de Santiago. Galera, uma curiosidade dessa Bolsa de Valores aqui é que ela é a terceira maior da América Latina. Só perde América Latina Central, né? Só perde para São Paulo e também para do México, Cidade de México. A galera parava aqui e começava a vender produtos e serviços aqui na rua mesmo. E é por isso que esse local foi batizado como Bolsa de Valores. E também esse cantinho aqui é muito parecido com Nova York, segundo as pessoas falam. Música Bater uma fome aqui no meio do City Tour, o que a gente vai fazer? Comprar fruta aqui no meio da cidade, porque isso aqui é uma das coisas mais naturais e boas que você vai encontrar aqui na cidade. Olá! Oi Nia. E quanto saiu essa defesa? 1.500. 1.500 pesos, gente. Está aí na tela quanto está valendo 1.500 pesos agora, nesse exato momento para vocês. E eu vou escolher essa daqui que está bem diversificada, certo? Aprovado isso aqui? Aí, ó. Moedinha de 500. E aqui para a gente pegar, ó. Um para cada um. Um para tu. É porque está roubando tudo. Ô Lu, você não quer dividir, ó. Um para o videomaker. O videomaker não pode chegar agora. Um para mim. Amor, eu tenho que dar na boca do videomaker para ele poder comer. Não, você dá. Taran, 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 taran. Vamos ver se o videomaker gosta de abacaxi. Será que ele gosta de abacaxi? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ó, abacaxizão. Aí eu vou de morango, hein? Olha esse morango que cara bonito, hein? De rua, hein? Tá bem gostoso. Muito bom. Víquenos, pois. Será que todo mundo quer mais Lucas? Por quê? Tá escrito mais Lucas aqui, meus queridos. Lucas é o nome que o chileno dá para o dinheiro daqui. Então isso aqui, por exemplo, são 20 lucas. 20 mil pesos e são 20 lucas. E é por isso que no banco a gente vai ver isso aqui. Para você ter mais dinheiro, você ter mais Lucas e tudo mais. E aí o Rana pergunta se ela quer mais Lucas. Quer mais Lucas? Sempre, né? Ah, eu não sei o que ela quer dizer. Se é do dinheiro ou se é de mim. Mas vamos aí. Aqui ó, o totem da Tome, que vai estar aqui disponível para vocês. Marca a foto ali, aperta na foto, seleciona um desenho que você quer. Vamos colocar mais simples, né? Mas é mais de boa. Aperta aí, filho. Pera aí, pera aí que não deu certo. O tot aqui tá com problema. Antes era tot, galera. Aí acho que quebraram o tot. E agora tem que ser um QR Code, ó. Vamos colocar espanhol aqui. Eu quero foto. Abre a foto. Vamos selecionar o Marco primeiro. O primeiro. O primeiro Marco. O Marco tá aqui também. Vamos fazer a foto? Vamos fazer a foto de todo mundo? Olha lá. Tem que olhar lá em cima, ó. Lá em cima. Lá em cima. Vai ficar bonita. Manda um pouco. Aí. Quanta gente bonita. Boa. Olha lá, ó. Aí você pode compartilhar a foto aqui. Clica em compartilhar. Clica em compartilhar. Aí você colocar o e-mail. Vou colocar o meu e-mail aí. Não aparece na câmera, não, rapaz. Não. Muito valioso esse e-mail aqui. Aí você coloca o seu e-mail.com. Enviar por correio eletrônico. Não mostra. Não pode. Vamos ver. Olha lá. Descargar a foto que bonita que ficou. White to Tommy. Pronto. Foto enviada. Agora é só abrir o seu e-mail. Vamos ver se já chegou. Vamos ver se é rápido aqui. Olha lá. Que isso, hein? Que massa, né? A qualidade fica ótima. Bom é isso, né? Bom que a qualidade fica de cinema, né? Mas é uma forma de você tirar uma foto aqui no rolê. Tchau. Vamos. Número 4. Rua Bandeira. Número 5. Tribunal de Justiça de Santiago. Detalhe muito importante aqui pelas ruas de Santiago, pessoal. Principalmente o centro. É lindo, maravilhoso. Chile é seguro. Mas temos que estar atentos a tudo que a gente faz durante aqui o centro. Principalmente com seus pertences. Celular, carteira, corrente, óculos, esse tipo de coisa. Lembre de estar sempre olhando ao redor o que está acontecendo no movimento. Exatamente porque a gente sabe que centro de qualquer capital do mundo, normalmente a gente vai ter mais gente, mais turistas, mais problemas. E aqui você tem que ter a atenção redobrada. Combinado? Fica isso aí, vai dar tudo certo. Vamos continuar. Número 6. Praça de Armas. E aqui chegamos na famosa Praça de Armas. Onde praticamente tudo começou aqui em Santiago. Tudo começou a ser construído. A cidade saiu a partir daqui. Aqui atrás de mim vocês estão vendo a famosa Catedral Metropolitana de Santiago. Vocês podem visitar. Aqui esse prédio branco vocês tem o Correio da Cidade que é muito parecido com o do Brasil. Também é um órgão público. Ali a gente tem o Museu Histórico Nacional que é 100% gratuito. Do lado a gente tem a Municipalidade. E ali um pouquinho mais pra frente eu vou mostrar pra vocês que a gente tem um letreiro de Santiago incrível. Quer ver ele aparecer? E pronto! Você viu como a gente chegou rápido? Aqui está o letreiro oficial da cidade de Santiago. É o único que você vai encontrar aqui com as siglas de Santiago. ST Geoso e Lucas Santiago. Pelo amor de Deus. Vamos fazer essa pergunta depois pra galera. Está pintado de roxo por conta do movimento feminista que aconteceu aqui no dia 8 de março. Mas normalmente ele é todo colorido, todo bonito. É um ponto turístico também. Fazer uma foto bonita em casal e depois a gente continua. E vou apresentar pra vocês aqui o que era o meu escritório de trabalho durante toda a minha primeira parte da jornada aqui no Chile. Eu parava exatamente nesse local e os brasileiros que apareciam aqui eu abordava o pessoal, ajudava a tirar foto e oferecia meu trabalho, oferecia meu serviço que era venda de pacotes de passeios pra diferentes lugares aqui em Santiago. Mesma coisa que eu faço hoje só que agora a gente tem uma equipe. Agora eu sou muito maior do que eu era antes graças a Deus. Depois de muito trabalho. Mas tudo começou aqui ó, na rua, caminhando, falando pra galera tudo que eles gostariam de ouvir e muitas vezes recebendo um não. Não vou comprar nada de você e eu continuava o meu trabalho. Começava às 8 horas da manhã e só parava 8, 9, 10 horas da noite muitas vezes sem comer, sem almoçar e cansado. Essa foi a minha primeira fase da jornada aqui no Chile. Agora quem vê, eu com quatro países, vários destinos e realmente tudo funcionando, parece fácil, mas nunca foi. Então tudo vai ser difícil no começo. Depois você vai melhorando. Número 7, Bairro La Staglia. Número 8, Emporio La Rosa, a sorveteria. Já experimentamos nesse passeio as frusas do Chile. Depois a gente provou uma empanada muito boa por sinal e agora chegou a hora de provar uma sobremesa. Então isso aqui é o sorvete da Emporio La Rosa, que é uma das 25 maiores sorveterias do mundo. E nesse passeio já vai ter incluído esse sorvete. O guia vai fazer uma parada aqui, vai te explicar um pouquinho dos sabores. E aqui você vai ter a oportunidade de provar vários sabores que você nunca viu na vida. Principalmente o sorvete tradicional deles, que o sabor é de rosa. Pétalas de rosa. É isso aí mesmo. Se você quiser provar, fica à vontade. A gente vai fazer essa paradinha rápida, dar essa refrescada e aí a gente continua a viagem. Em vários pontos aqui do Chile, você vai encontrar esse cartaz que você tá vendo aí com uma tonalidade de cores e de números. O que que significa? Isso aí é a força dos raios solares. E nesse caso aí ele tá marcando o 8, muito próximo ali do limite final. Então o que que ele tá indicando? Que você tem que se proteger ainda mais, se hidratar mais, se proteger, ficar na sombra porque o sol pega forte aqui, pessoal. Mesmo se for na época do inverno, você tem que levar isso em consideração porque a gente vai andar, tem altitude, o clima é seco e manter-se hidratado, principalmente num dia de muito sol, vai ajudar você na sua viagem. Nona parada... Porque eu fiz cinco. Nona parada do passeio Cerro Santa Lucia. E aqui fechamos com chave de ouro, nosso city tour, aqui diretamente do Cerro Santa Lucia. Espero que vocês tenham curtido. São vários pontos diferentes que a gente vai passando, caminhando e conhecendo. Mas se você não quiser fazer um city tour com a gente caminhando, aqui no card tem o nosso passeio Rupi On Rupi Off, que ele é feito num ônibus turístico aqui em Santiago e roda diferentes partes aqui da cidade. Você também vai poder curtir e aproveitar. Mas se você gostou desse passeio e quer colocar ele no seu portfólio quando você vier pra cá, antes de mais nada, já clica no botão curtir. E lembre que aqui embaixo também tem um link que vai direto pro nosso WhatsApp. E por lá a nossa equipe vai te dar todas as instruções pra você poder reservar esse tour e garantir ele na sua viagem. Meu nome é Lucas Carvalho, fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.